As crianças, que tal brincar de amarelinha? Você torce daí? A seleção joga de lá. Amanhã, depois de terra e paixão, um novo desafio pelas eliminatórias. Brasil e Venezuela, direto da Arena Pantanal. Pra seleção, mais um passo rumo ao sonho do Hexa. Para as crianças, a primeira conquista de Copa. Futebol na Globo, aqui é seleção.